A equipe 6, ó, ó, equipe 6, ó, aí vocês respeitam, hein? Fala a verdade. Ó, recadinhos aqui pra vocês. Primeiro, você mora em São Paulo, estarei aí em São Paulo, capital, no dia 28, terça-feira. Eu vou passar o dia em reunião lá no EMT, mas à noite eu queria achar um lugar aí pra ver uns caras tocando, mano. Uns jaz aí, uns caras que estiverem tocando um instrumental, umas bossa nova, se você souber aí me fala e vai lá também, que aí a gente se encontra, vai ser um prazer te conhecer. Se não tiver também, só indicar um baile funk, pancadão, tira o porra de bomba que não recola lá também e sai rebolando até o chão. Um dia eu gravo um vídeo meu dançando sunguinho aqui, ó, todo sexy pra vocês. Beleza? Então, dia 28, terça-feira, você que mora em São Paulo, eu devo chegar na hora do almoço, passo a parte da tarde lá no EMT em reunião e à noite vocês me indiquem aí um lugar legal pra eu ver uns caras tocarem. Eu vou estar com um guitarrista super bom de jazz também, um batera também fodástico, se faz a gente dar até uma canja com os caras. Segundo recado é o seguinte, lá na nossa plataforma exclusiva no Hotmart, o negócio tá aí na mil por hora, já coloquei dois vídeos lá, tem cinco dias que o negócio tá no ar. Isso porque nesses cinco dias a gente já tem mais de 100 membros, ou seja, eu posso tranquilamente dedicar tempo pra produzir material lá pro Hotmart. Então, eu quero agradecer a todo mundo aí que se inscreveu e te convidar a se inscrever também. Aí, cara, é o seguinte, o valor é 15 reais, como eu já falei em outro vídeo, eu criei outros dois planos. Um plano semestral, né, que vai ser gerado um boleto a cada o quê? Seis meses pra você pagar. Esse boleto, ele vai ter 7% de desconto com relação à mensalidade de 15 reais por mês. E um plano anual, que vai ser gerado um boleto por ano apenas, né, por isso que ele é anual, não é verdade? E esse boleto, ele vem com 10% de desconto. Então, eu acho que daria 180 reais, né, pagando 15 reais vezes 12 meses, ele vai vir 162. Os links pra esses três planos estão aí na descrição, discriminados direitinho qual é qual. E agora eu queria perguntar uma coisinha pra vocês. Quantos inscritos a gente tem aqui que estão ainda no nível básico, estão aprendendo ainda as escalas, aprendendo a montar os acordes? Você aí, cara, eu quero que você se manifeste porque eu tô pensando em começar a produzir conteúdo lá na plataforma exclusiva pra esse público. As primeiras aulinhas de harmonia, as coisas mais elementares de todas, né? Se esses temas tiverem uma boa adesão, aí eu começo a produzir esse tipo de material. Mas eu vou esperar os comentários aqui do vídeo pra eu saber. Porque eu tenho na minha cabeça que a maioria do público aqui do canal João Bemol é uns caras mais da pesada, né? Uns caras que já sabem das coisas, já tá manjando os rolês aí e tá afim de entender melhor a harmonia funcional. Mas se tiver muita gente também interessada em aprender os conceitos mais básicos da harmonia, me dá um toque aí que se tiver um tanto bom de gente eu começo a produzir esse material também. Beleza? Então, lembrando, dia 28, terça-feira, à noite, galera de São Paulo, capital. Se tiver afim de me conhecer, me indica um lugar massa aí pra ver uns caras tocar ou então um pancadão da hora pra gente requebrar tudo. Requebrar não usa mais, né? Enfim, eu sou anos 90, né? Aliás, eu sou anos 80, né? Foda-se. Um abraço pra vocês e até a próxima.